Na sequência do assassinato do embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, o presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, já reagiram esta segunda-feira e consideram o crime como uma provocação. O crime cometido é sem dúvida uma provocação destinada a fazer descarrilar os laços entre a Rússia e a Turquia, bem como o processo de paz na Síria, que é ativamente promovido pela Rússia, Turquia, Irão e outros países interessados na resolução do conflito intersírio. Só se pode responder a isto de uma forma, com o fortalecimento da luta contra o terrorismo e os bandidos vão sentir isso. Depois do incidente, durante a conversa com Putin, concordámos que isto é uma provocação e não há qualquer disputa. Eles disseram que seria mais correto juntarem-se à investigação em curso com os seus funcionários e nós dissemos que, do nosso lado, não há qualquer problema em avançar com a investigação. De recordar que as relações entre a Rússia e a Turquia foram muito afetadas quando o avião de guerra russo foi abatido na fronteira com a Síria em novembro de 2015, mas as desculpas da Turquia no início deste ano apaziguaram as relações.